E aí, quarto ano, vamos estudar um pouquinho de matemática hoje? Nós vamos falar sobre estimativa, tá bom? E o que é uma estimativa? É uma resposta aproximada. Então, você vai fazer cálculos mentais para responder a um cálculo de forma aproximada. Eu coloquei o exemplo aqui para vocês de 38 mais 21. Quando nós fazemos uma estimativa, nós arredondamos o número para ficar mais fácil da gente calcular mentalmente, tá bom? Então, o 38, ele vai estar mais próximo de 40 ou de 50? De 40, né? E o 21, ele vai estar mais próximo de 20 ou de 30? De 20. Então, a minha estimativa, o meu cálculo aproximado, vai ser a resposta de 60. Se eu fosse fazer um cálculo exato, minha resposta seria de 59. Então, na estimativa, a gente vai fazer um cálculo aproximado, tá bom? E na atividade 1 da página 134, nós vamos ajudar a Nina a descobrir quantas idas e voltas ela vai ter que dar na piscina, tá bom? A piscina tem aproximadamente 30 metros e ela quer nadar 400 metros. Então, nesses 400 metros, quantas idas e voltas ela vai dar nessa piscina de 30 metros? Então, para ajudar a Nina aí, nós vamos calcular, multiplicar 30 por qual número para chegar mais próximo de 400? Lembre-se que como nós estamos resolvendo por estimativa, não precisa ser um número exato, ok? Pode ser um número aproximado. Então, você vai multiplicando 30 até chegar mais próximo ou exatamente 400, tá? Mas eu vou dar a dica, vai chegar próximo, tá bom? Na página 135, nós vamos ajudar o Edmundo, que é o irmão da Duda, e a Duda a calcularem esse percurso que eles vão fazer, tá bom? O Edmundo, ele vai passar pela casa da beca. Então, qual dos dois caminhos passa pela casa da beca? O caminho vermelho. Então, o Edmundo percorre o caminho vermelho. Então, nós vamos somar o caminho vermelho. Nós temos 300 metros da casa da Duda até a casa da beca, mais 290 até a padaria, mais 480 que vai até o parque ecológico, tá bom? Como está pedindo para nós usarmos cálculos de estimativa, nós vamos arredondar esses números. O 300, a gente não precisa arredondar, né? Já dá bem certinho. 290, vamos arredondar para 300. E os 480, nós vamos arredondar para 500. Então, é só você somar para saber quantos metros o Edmundo percorreu. E depois o da Duda. A Duda que é o caminho azul. Então, da casa da Duda, a escola foram 310 metros, que nós vamos arredondar para 300. E depois a escola, o parque ecológico, 470 metros, que nós vamos arredondar para 500 metros, ok? Então, você vai somar os dois e vai dar aí a sua resposta. Quem que chegou primeiro, depois que você somar, você vai saber aí qual é a resposta, tá bom? E eles combinaram de buzinar a cada 200 metros, para que um soubesse onde o outro estava. Marque a opção que mais aproxima do número de vezes que a Duda buzinou. Então, na letra C, você vai ter quantos metros a Duda percorreu, que eu não vou dar a resposta, você vai calcular aí. Você vai ter que dividir por 200 para encontrar a resposta. Quantas vezes a Duda buzinou. Na página 136, nós temos um encarte aí com promoções. Então, vamos lá. Uma pessoa que compra uma geladeira e uma televisão nessa loja, pagará qual o valor em cada parcela? Então, primeiro o valor da geladeira e o valor da televisão. A geladeira, ela vai custar 1.200 reais. E a televisão vai custar 2.300 reais. Quanto essa pessoa vai pagar? Então, você vai descobrir quanto ela vai pagar, você vai calcular. E depois, esta resposta, você vai dividir por 6. Aí, você vai achar a resposta da parcela que ela vai pagar. E é só você marcar nas três opções que nós temos na letra A, tá bom? Qual o valor que vai ter em cada parcela, tá? É só fazer a marcação aí do valor. Vai ser entre 300 e 500 reais? Entre 500 e 800 reais? Entre 800 e 1.000 reais? Então, é só você marcar a resposta certa. E na letra B, uma pessoa que compra somente o micro-ondas, vai pagar qual o valor do micro-ondas de 400 reais? Se vai ser dividido em 6 vezes, qual vai ser o valor da parcela do micro-ondas, tá bom? Então, é só você marcar aí a resposta certa. E a nossa última atividade de hoje é da página 137, atividade 4, tá? Nós já falamos sobre igualdade em algumas aulas passadas. Igualdade é você ter o mesmo valor dos dois lados do sinal de igual. Então, aí na letra A, vou pegar como exemplo. 70 vezes 10 vai dar o mesmo valor que 70.000 dividido por 10, por 100 ou por 1.000. Quanto que vai dar 70 vezes 10? Nós vamos ter 700, certo? Então, do outro lado do meu sinal de igual, nós também teremos que ter 700. E como que nós vamos calcular para chegar a 700? Nós vamos dividir 70.000 por 10, 70.000 por 100 ou 70.000 por 1.000. Se nós dividirmos por 10, é só tirar um número, vai ficar 7.000. Se nós dividirmos por 100, é só tirar dois zeros, vai ficar 700. Então, aqui, se nós dividirmos 70.000 por 100, também vamos ter 700. Então, é só você marcar a fichinha aí que tem o número 100. Então, nós temos o mesmo valor dos dois lados do sinal de igual. Então, nós vamos ter uma igualdade, tá bom? Faça as suas atividades e qualquer dúvida, é só entrar em contato com a sua professora.